Então, minhas exigências! Doces antes do almoço, desenhos até tarde da noite, comprar uma boneca nova todos os dias, e mamãe nunca cozinhar brócolis! Oi, querida! O que você está fazendo? Papai! Estou desenhando uma boneca, mas não fica bom! Você está com sorte! Eu sei um truque e eu vou te ensinar! Basta pegar uma imagem, cobri-la com plástico, e colocar uma folha de papel em cima. Então acenda... E você pode copiar! É isso aí! Ficou ótimo! Obrigada, papai! Eu amei desenhar assim! Crianças adoram videogames! Filha, você está ocupada? Ah, não! Minha filha vai se transformar em corcunda nesse ritmo! Querida, você tem que se sentar reta! Assim! Ah, não está funcionando! Já sei! O cinto de segurança sempre vai ajudar! Agora você pode continuar jogando! Vamos ver de onde eu parei! Mais azul! E eu vou colorir o meu vestido aqui! Ah, não! Querida, você queria decorar o vestido? Sua mãe vai ficar chateada! Mas eu tenho uma ideia! Olha, o vestido de saco de lixo está incrível! Você pode desenhar sobre ele o quanto quiser! Tem um monstro na cama! Vamos! Ah, então é você! Mãe, não consigo consertar o cobertor! Não se preocupe, eu vou te ajudar! Primeiro, vire a capa do edredom ao avesso. Então, espalhe. Coloque o cobertor em cima. Enrole a capa e o cobertor. Em seguida, coloque os cantos do cobertor no meio da capa do edredom. E vire cuidadosamente do avesso. E vire cuidadosamente do avesso. É isso aí! Foi fácil, não foi? Você gostou? Uau! Esse é o lugar perfeito para uma luta de travesseiros! Agora, eu preciso de um marcador azul! O que vocês dois estão fazendo? Que bagunça! Oi, querida! Oi, querida! Estamos desenhando! Oi, mãe! Estamos ocupados! Talvez vocês possam encontrar tempo para limpar? Acho que não. Que tal isso? Vamos jogar basquete! Vamos jogar basquete! Quem pode marcar mais pontos? Papai! Vamos jogar basquete! Ótima ideia! Vamos ver quem pode colocar mais papel na lata de lixo. Consegui! Eu fiz! Agora é minha vez! Consegui! Eventualmente, todo o lixo acaba na lata de lixo. Meu plano funcionou! E mamãe atira uma de três pontos! Aqui está seu leite! Eu não quero! Eu fico com o telefone e você bebe um pouco. Mas algumas crianças não gostam de leite. Tudo bem, eu desisto. Aqui está o telefone. E se eu congelar o leite? Mãe, o que é isso? Quer sorvete? Dá! Eu amo sorvete! Obrigada! Boa noite, querida! Turma bem! Eu só vou vencer esse nível depois de dormir. Que barulho é esse? É o telefone dela? Mãe, estou dormindo! Então é o telefone dela. Bem? Ok. 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 A mãe ninja trocará o telefone por uma máscara de sono. Missão cumprida. Missão cumprida! Onde está meu telefone? Mãe! Querida, por favor, não balance na cadeira assim. Mas ela não escuta. Mas ela não escuta. Eu sei o que fazer. Só preciso de algumas ventosas. E a cadeira está presa ao chão. A cadeira não está se movendo. Pai, o que você fez? Eu usei meu cérebro, filha. Às vezes as crianças adoecem. Querida, isso é xarope pra tosse. Eu não quero! Só uma colher de chá? Não! Isso não está funcionando. Eu preciso tentar outra coisa. Eu vou escondê-la em uma caixa de suco. Querida, toma um pouco de suco. É delicioso. Eu quero um pouco de suco. Hum, isso é tão bom! O truque funcionou. Mãe, estou entediada. Quer ler? De jeito nenhum. Ok, tudo bem. Eu adoro ler. Ah, doces! É tão bom! Há doces nesse livro? Claro! Eu quero um pouco também. Me dê o livro. Aqui, querida. Aqui está meu doce! Bom trabalho! Quanto mais você ler, mais doces você vai encontrar. Mãe, olha! Eu pintei todas as figuras. Você com certeza fez. Espere, aqui está outra. E eu tenho uma ideia. Cubra com fita transparente. Pronto! Agora você pode reutilizá-la. Obrigada! Agora eu posso colori-la, limpá-la e colorir de novo pra sempre. Querida, vegetais são bons pra você. Eu não vou comer isso! Então, vamos jogar um jogo de comida. Coloque os legumes. E o vencedor ganha um prêmio. Doces! Uau! Eu gosto desse jogo! Você vai primeiro. Eu tenho um sete. Brócolis. Eu comi tudo. Aqui vai uma estrela. Se você conseguir três estrelas, você vai ter um pedaço de doce. Os vegetais começam a desaparecer imediatamente. Aqui estão três estrelas, mãe. Você ganhou seu prêmio! Obrigada, mamãe! Gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e nos diga qual truque você mais gostou. E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino. Não percam nenhum vídeo hilário do Woohoo!